E lá no Cruzeiro a decisão está tomada. A decisão está tomada porque foi o caminho mais fácil ou foi o caminho correto? A decisão está tomada porque o Paulo Altuori, enfim, decidiu o que ele quer da vida, se é trabalhar no corpo diretivo ou ser treinador de futebol? A decisão está tomada porque o Cruzeiro quer economizar, mais uma vez olhando para os cofres e pouco para o campo? É uma boa? Não é? Paulo Altuori, bom, se é uma boa, por que não assumiu antes do Zé Ricardo? Enfim, o anúncio está na tela, o Popó vai encher a tela e a gente vai mostrar isso a partir de agora. Porque Paulo Altuori vai dirigir o Cruzeiro a partir de agora. E eu já preciso, inclusive, chamar Tiago Valuseiro, que aqui está, para a gente falar sobre a decisão tomada pelo Cruzeiro. Aliás, ninguém fala, são apenas notas. Eu que critiquei outrora as notas ou as manotas do Atlético, então agora preciso direcionar as críticas ao Cruzeiro. Porque ninguém do futebol fala nada. É nota para lá, é nota para cá. Porque é muito mais fácil tomar decisões numa sala com ar-condicionado, entubar ou entubar a decisão nos torcedores. Mas ninguém diz nada, ninguém explica nada. Se der certo, a gente aparece para ficar com os louros da fama. Se der errado, a gente emite mais uma nota falando que, infelizmente, nós tentamos. Tiago Valú, boa tarde, meu líder máximo e supremo, minha bússola, meu timoneiro, meu guru sentimental. Você fala agora na tela da Band, porque é exatamente o que o povo precisa. Boa tarde para você, para os amigos. Você vai sair para vereador mesmo? É verdade ou isso é onda? Não, é onda. Mas deveria. É onda. É, boa tarde. Alguém pode querer me assassinar, como disse o Raul Seixas. É, assim, essa situação, o Popó sempre muito inteligente, né? Ele falou uma coisa que resume bem essa escolha. Popó, para quem não sabe, é o Stefano Marcezini, Stefano Cruz. O Cruzeiro iniciou o ano com um treinador que foi convencido a permanecer e não queria. Mostrou isso lá em novembro, dezembro de 2022. E vai terminar o ano com alguém que não quis assumir dois meses atrás e que agora, sim, atendeu, né? Deixa eu cumprimentar. Pode, pode. Então, já que o Popó falou, o Stefano Pocchi, o Cruzeiro começou o ano com quem não queria, seguiu com quem queria, mas que não deu resultado, depois trouxe um que não queria e agora está efetivando outro que também não queria. E vai entrar a próxima temporada com um treinador que eles do Cruzeiro também não queriam. Pois não. É, então mostra bem e a nota vem, né? Com palavras, assim, que mostram todo um detalhamento, como se a situação do Cruzeiro não fosse desesperadora, né? Ah, depois de análises, ninguém está analisando absolutamente nada neste momento. Essa é que é a verdade, a não ser o Cruzeiro conseguir se salvar nos últimos seis jogos. Então, Paulo Altoori, que em outro momento não assumiu, negou, neste momento vai para essa missão, num tempo bem mais apertado, né? Vamos lembrar que o Paulo Altoori dirigiu uma equipe este ano, esteve no Atlético Nacional até a metade deste ano de 2023 e também não foi um trabalho lá, assim, que chamasse muita atenção. Então, resta para o torcedor do Cruzeiro, ele que não tem culpa de nada, o que tem restado durante toda essa temporada. Ver os desmandos, as direções equivocadas do departamento de futebol, mas ele, claro, sempre no papel de torcedor vai torcer para que dê certo, para que o Cruzeiro se salve do rebaixamento ao término desta temporada. Deixa eu dar um abraço aqui no pastor Jorge Linhares, esta grande bandeira. Pastor, Deus te abençoe. Pastor, posso pedir uma coisa para o senhor? Se não for demais, faz oraçãozinha para o Cruzeiro aí para nós. Por favor, pastor. Dê se Deus põe a benção, filho, porque está difícil demais. Deixa eu chamar o Tiago Fernandes ali, que ele deve estar com o Oxiurus, que ele está inquieto na cadeira. Boa tarde, meu líder. Você é o monopólio da informação, meu querido. Boa tarde, HG. Está bem desanimadinho hoje? Estou muito animado. Com fome? Estava com saudade de vocês, ontem eu não pude vir, estou muito animado. Então, HG, eu não consegui entender muito bem essa decisão. E aí, do Cruzeiro, do próprio Paulo Tuori, porque há menos de dois meses, há três meses mais ou menos, o Paulo Tuori disse não, quando foi questionado. E aí, o Cruzeiro, naquele momento, já queria a efetivação, ou pelo menos que ele fosse o interino, até o final da temporada. E por que o Cruzeiro decidiu nesse momento pelo Alto Ori? Qual foi o motivo da decisão? Qual foi o embasamento para se tomar essa decisão? É um treinador que, nos últimos anos, não vinha tão bem, não foi bem no Atlético Nacional. E, cara, o que que embasa para que o Cruzeiro tenha hoje o Paulo Tuori à frente da equipe? Eu, honestamente, não consigo entender. Para mim, mais um erro da gestão do Ronaldo Fenômeno em 2023. Pois não, Valuzia. Não, só para falar assim, que com o Paulo Tuori, uma esperança que eu tinha neste momento, independente do nome que viesse, é alguém fora do contexto dessa SAF do Cruzeiro. Alguém que tivesse uma autonomia, alguém que enxergasse coisas diferentes. Eu não acredito muito que o Paulo Tuori vai enxergar coisas diferentes, até porque, na saída do Zé Ricardo, ele coloca no Instagram, ele cita nominalmente o Paulo Tuori como alguém muito próximo do seu trabalho. Então, assim, de verdade, aquele famoso fato novo da troca, daquele impulso dos seis jogos, gente, vou torcer, claro, para dar certo, mas eu estou falando aqui de algo que poderia acontecer, algo que realmente acontece nessas trocas, quando vem alguém de fora, a gente está falando de alguém do contexto do departamento de futebol. Então, esse efeito eu já acho que não irá acontecer. É, tem diferença do torcer e o acreditar, né? Boa tarde para todo mundo. Tudo bem. A nossa torcida, tudo bem? Como é que você está? Então, melhor agora contigo aqui. Porque o torcer, a gente vai torcer mesmo, né? A gente vai torcer para que ele dê certo, o acreditar que é o diferente. Então, você não acredita? Por tudo que foi construído, pela forma que foi, é o que dá aquele desânimo. Você não acredita. Eu queria ler a nota do Cruzeiro, os pontos que o Valor chamou a atenção. Após debates e análises sobre o próximo comandante da equipe, Paulo Antuori atendeu a solicitação. Isso também foi feito que tentaram puxá-lo no primeiro momento, pós o Pepa. Correto, Thiago? Correto. Correto, Valor? Correto. Então, tentaram fazer isso naquele primeiro momento, logo depois do Pepa. E não emocionou ele pegar desde lá de agosto. Desde agosto. Ele respondeu, inclusive, em uma entrevista à imprensa. Exatamente. Deu a explicação dele. Agora mudou. Faltam seis jogos. Eu imagino que ficou um pouco mais complicado, ou muito mais complicado, buscar um treinador que aceitasse ficar seis jogos à frente do Cruzeiro para tentar tirar o Cruzeiro dessa zona de abaixamento. Lá no final, fala assim, o objetivo é que o clube mantenha seu alinhamento operacional interno e concentre todas as forças e energias para os próximos seis jogos da competição. Me chamou a atenção, o objetivo é que o clube mantenha o seu alinhamento operacional. Então, ou seja... Que é exatamente o Terral que levou o Cruzeiro a onde está. Isso. De uma pessoa que esteja totalmente alinhada ao rumo, ao foco que essa gestão colocou, que tinha um norte... Ao norte, né? Que eles tanto gostam de falar. Que tinha um norte e não parece ter. E aí, agora, uma coisa que de verdade me dá uma certa esperança. Essa parte aqui. A comissão técnica também será composta pelo Fernando Seabra. A gente pede fato novo. A gente pede fato novo. Pode ser que vocês não concordem. Mas a partir do momento que o Seabra vai ser o braço do Paulo Alto Wally, eu, eu, Elton, eu quero acreditar que aqueles jogadores que tiveram tantas oportunidades com o Seabra, que renderam tanto ao Seabra, possa aparecer em algum momento. De verdade, que esse é um pensamento meu e que eu queria que acontecesse. Por esse ponto do Fernando Seabra fazer parte dessa comissão técnica, e será o braço direito do Paulo Alto Wally, eu quero acreditar que algo novo possa acontecer. Lembrando sempre que ninguém está dizendo que o Fernando Seabra seja a solução de todos os problemas do Cruzeiro, que o próprio Paulo Alto Wally seja o salvador da pátria. Aliás, eu não acredito em salvador da pátria. Eu não acredito. Eu acredito em trabalho bem desenvolvido, num trabalho bem articulado, bem alinhado, e não é o que o Cruzeiro vem fazendo fora das quatro linhas e nem dentro das quatro linhas já há algum tempo. Para mim, a decisão foi para um caminho mais fácil. De certa forma, há economia, porque você não precisa se preocupar se não der certo em demitir, daqui a pouco pagar uma rescisão contratual, unilateral. O Paulo Alto Wally é inegável, que tem uma história muito rica no meio da bola. Não dá para olhar para um sujeito como o Paulo Alto Wally e achar que ele não pode ou não possa contribuir com algo de positivo num momento tão difícil. Eu preferiria, desde antes da chegada do Zé Ricardo, que o Paulo Alto Wally, por exemplo, estivesse na vaga do Zé Ricardo. Porque eu acredito mais no Alto Wally, mesmo sem saber o que quer fazer da vida, se é no corpo diretivo ou se é de treinador, eu acredito mais em qualquer possibilidade com ele do que com o Zé Ricardo. Só que, mais uma vez, o erro foi cometido. De trazer um treinador que eles não queriam e agora efetivar um treinador que eles também não querem. Aliás, Odola, eu fico pensando nessas reuniões, você está a cara do Fernando Rocha, na sua casa só é você e ele ou tem mais algum irmão? Até tem uma parte da minha família que é Rocha também, mas eu não tenho Rocha no sobrenome. Gente, chama o Fernando Rocha para nós aí. Popó, convida o Fernando Rocha para participar com nós aqui. Chama ele aí. Então tá, o Popó está dizendo aqui que adora o Fernando Rocha, que vai, inclusive, convidar para participar com a gente aqui. Grande Fernando Rocha. Que, aliás, tem um filho que é muito bom, que é o repórter, que é o Pedro. Pedro, onde você vai, eu também vou. Quem cantava isso? Rausito. É ele, Rausito, monstro. Então, assim, o que eu estava falando mesmo? Sobre a troca de comando. Eu queria só saber se você estava prestando atenção e, pelo visto, você estava. Estava. Dólar, quando você, querido, tem que olhar para a questão sorte e, só dela, você tirar algo de positivo para o que pode acontecer ali na frente, meu querido. É porque você, todo o resto você já desconsidera. Você está no meu grupo, que só a sorte pode nos ajudar. E as orações do pastor Jorge Linhares. Boa tarde, Everton, pessoal de casa, companheiros. A atitude da diretoria do Cruzeiro mostra um desespero e uma falta do saber mesmo. Não sei o que eu estou fazendo, não sei por que eu estou fazendo, mas eu vou fazer. E seja o que Deus quiser. A escolha do Paulo Autuório, ela não se justifica por um fato muito simples. Opa, peraí, 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 que é importante que você vai falar. Ah, porque você está dizendo que, então, não se justifica e agora você vai explicar por quê. A escolha é pelo Paulo Autuório, é isso? Então, por favor, feche na face da criança. Ela não se justifica porque o Paulo Autuório é um dos responsáveis pela situação do Cruzeiro hoje no campeonato. O Paulo Autuório fez parte do planejamento, ele fez parte de todas as ações que a diretoria do clube tomou ao longo desses meses que levaram o Cruzeiro a essa luta contra os Equados, contra o rebaixamento. Então, não significa um fato novo, não significa uma mudança, uma quebra, um choque ali, algo que dá para imaginar que vai trazer dentro do elenco uma mudança significativa. E aí, hoje, inclusive, eu conversei com um grande amigo meu, Everton, que mora lá na Colômbia, ele mora em Bogotá e ele é apaixonado por futebol, faz questão de acompanhar o campeonato local lá. O Romes Rodrigues. Não, não é o Romes Rodrigues. O Romes Rodrigues é um outro amigo meu, mas eu conversei com o João Hernani, um grande amigo, um abraço para ele, ele assiste a gente lá da Colômbia sempre, inclusive. Cruzeirense, doente. Cruzeirense, fanático, gente boa demais. E ele me contou, me passou um pouco do que foi o Paulo Altoori lá e justamente me chamou atenção, me deixou preocupado o fato de que o fim do trabalho dele foi melancólico, com a torcida, inclusive, muito insatisfeita e com um episódio específico que chamou muito atenção. Que foi assim, porque a diretoria do Cruzeiro com certeza pensa no controle de grupo agora do Paulo pela experiência dele, mas lá no Atlético Nacional durante a final do campeonato colombiano contra o Milionários, ele tentou fazer substituições no segundo jogo da final. Antes disso ele já tinha mudado o time entre a primeira partida e a segunda, que ninguém entendeu a escalação que ele fez. E ele foi tentar fazer algumas substituições ao longo do segundo tempo e ele não conseguiu fazer as substituições que queria porque os próprios jogadores modificaram as substituições e se mostraram contra as substituições dele. Caramba, isso aí é notícia mundial, isso aí é bater de frente. Mas isso aí é notícia mundial. É claro que a gente está falando de uma outra situação, um outro país, um outro clube, eu acho que aqui ele tem um respaldo maior, ele não vai estar exatamente sem moral com o grupo, mas se a gente está pensando em controle de grupo de vestiário, a gente tem um exemplo recente dele que não foi legal. O Paulo Atuori, na ocasião, explicou numa coletiva, na coletiva pós-jogo, que foi culpa do quarto árbitro. Que o quarto árbitro teria feito confusão porque ele levantava a placa, voltava, trocava a substituição, levantava de novo, foi uma... Assim, era uma substituição que era para demorar 30 segundos, demorou 4 minutos. Porque aí o que a imprensa colombiana comentou na época é que os jogadores foram contra as decisões do Paulo Atuori e não queriam que ele fizesse. E antes desse episódio, teve uma outra substituição que ele foi fazer, um jogador do clube, agora eu não vou lembrar o nome. Hernandes. Veio até a beira do campo e falou com ele até uma cena muito parecida com a do Messi e o Sampaoli na Copa do Mundo. O jogador vem até a área técnica e convence ele a trocar a substituição. Porque justamente não estava bem alinhada a ideia dele, e a ideia de jogo dele foi muito questionada também. Ele não foi bem na final do campeonato, o time era muito questionado pela falta de criação, por exemplo, que é algo que o Cruzeiro já tem hoje, o Cruzeiro já tem o pior ataque do campeonato. Então é preocupante nesse sentido para mim a escolha do Cruzeiro e mostra que é simplesmente não saber o que está fazendo. Como eu não sei, eu vou simplesmente confiar nisso aqui. É a velha história do caminho mais fácil e não do caminho correto, que eu adoro repetir isso. Tudo bem que, assim, falta tempo para tomar essa decisão mesmo, é muito urgente a situação. Mas tinha tempo para tomar uma decisão melhor lá no Zé Ricardo. Mas lá atrás. Sabe? Porque é o seguinte, o que mudou no poder de convencimento da tal reunião e do debate para chegar à conclusão que o Alto Ori era o cara, lá atrás ia não ter virado para trazer o Zé Ricardo e agora ele ter aceitado. E eu vou dizer mais, viu, Zé? Não, desculpa. Viu, Paulo Alto Ori? Se o Cruzeiro cair, você volta para o cargo diretivo ou o clube vai dizer, ô, Alto Ori, um clima insustentável, muito obrigado pelos serviços prestados. Já aconteceu isso no São Paulo, se não me engano, né? Não, o Wagner Mancini lá no São Paulo aconteceu isso, cara. O Wagner Mancini, ele escolheu ser diretor, não, ele escolheu ser diretor, aí na primeira vaga que deu eles trouxeram um treinador de fora e falaram, mas não me aproveitaram, porque eu estou aqui, meu querido, você quer ser diretor ou técnico? Tem que escolher o que você quer, é que nem a história, precisei fazer um muro na minha casa, aí estava difícil achar um pedreiro, aí encontrei um lá e falei, tem uns 30 anos que eu não mexo, mas eu já fui, aí fui lá, ele fez o muro, caiu, não fez o curamento. Então é o seguinte, deixa eu ver se eu consigo aqui, de uma forma ou de outra,